Muito obrigado Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Dr. João Moreira Rato. Na Comissão de Inquérito ao BES referiu que o Fundo Now, da qual V. Exª foi sócio e em cuja gestora de fundo trabalhou entre 2008 e 2010, era um fundo de global macro, investindo em perspetivas macroeconómicas e não em ações em concreto. Pergunto-lhe se se recorda do Fundo Now, a 17 de Fevereiro de 2012, comprar ao Fundo Ongoing uma participação no Fundo Solar e Venture Capital? Sr. Deputado, obrigado por essa pergunta. Eu, como já aqui foi apresentado, saí em outubro de 2010, do Fundo Now. E, portanto, não tinha qualquer tipo de conhecimento dessa operação ou de outras em relação ao Ongoing ou à Solaris? Tinha razão para ter conhecimento dessas operações. O Banco de Espírito Santo recebeu, a partir de 17 de julho de 2014, apoio de liquidez de emergência, o chamado ELA, do Banco de Portugal, que ascendeu a 3.500 milhões. E o Sr. Dr., na sua última audição na Comissão de Inquérito do BES, referiu este ser um caminho para evitar a resolução, apesar da perda do estatuto de contraparte. Acha possível que o ELA cobrisse os 10 mil milhões para reembolsar o BCE a 1 de agosto? Nós achávamos que já tinham existido precedentes noutros países europeus de utilização prolongada e em montantes dessa dimensão em relação ao ELA. Mas não tinham já atingido o limite do ELA aprovado pelo BCE? Esse limite que fala o Sr. Deputado, muito obrigado pela pergunta, eu penso que esse limite que fala o Sr. Deputado foi nos comunicado no próprio dia da resolução. Muito obrigado. Ainda assim, só em agosto e setembro de 2014, o novo banco recorreu ao ELA por diversas vezes, num valor que no seu período chegou a um máximo de 1.800 milhões de euros e depois chegou aos 2.600 milhões. Mantém que era possível sobreviver como o BES ou como o novo banco só com o ELA? Como lhe já respondi o Sr. Deputado, nós tínhamos e investigámos na altura esse tema com algum detalhe com o nosso aconselhamento financeiro e conhecíamos precedentes noutros países da Europa em que houve bancos que ficaram muito tempo em utilização de ELA em montantes elevados. O que é importante aí, o critério importante aí é que haja um plano de recapitalização do banco que seja considerado realista. Pode-nos dizer quais foram esses países e esses bancos? Eu penso, Sr. Deputado, se a memória não me atraiçou a que estamos a falar de bancos na Grécia. E no dia 30 de julho de 2014, depois de reunir com a Ministra das Finanças, vai ao Banco de Portugal apresentar aquelas que foi a conversa que teve e falar da recapitalização privada e referiu esta possibilidade de manter financiamento pelo ELA e o Banco de Portugal não lhe avançou que no dia seguinte o BCE ia decidir retirar o Estatuto de Contraparte e limitar o ELA? Final, Sr. Deputado. Estava então em curso o processo de recapitalização privada do BEJ e na audição da Comissão de Inquérito recusou-se a referir os interessados. Agora, passados estes seis anos, pode-nos referir alguns interessados? Sr. Deputado, a lista de interessados são fundos, eram fundos de capital de risco internacionais, uma lista... Eu, sinceramente, hoje em dia nem me lembro exatamente quais eram os interessados, mas eram fundos, eu sei que as características deles eram fundos capital de risco internacionais, uma lista relativamente comum de investidores que participaram em recapitalizações de outros bancos da Europa, de outros bancos com algum stress. E algum deles participou, que o Sr. saiba, na tentativa de venda em 2015 ou depois em 2017? Que eu saiba... Que eu saiba... Que eu saiba... Que eu saiba... Não, Sr. Deputado, mas não posso garantir. Muito obrigado. A KPMG, na altura, escusou-se a dar parecer sobre as contas semestrais do BES, 30 de junho, e colocou em causa o valor dos ativos que passaram para o Novo Banco. E já aqui referi a opinião do Conselho de Administração do Novo Banco, que foi na data de 14 de agosto de 2014, e que diz, e cito, expressou a sua opinião de que a dotação inicial de capital se afigura insuficiente, sendo esta uma matéria decisiva que se tem procurado sistematicamente evidenciar junto do Banco de Portugal. Queria-lhe perguntar de que forma que evidenciaram isto junto do Banco de Portugal. Sr. Deputado, o Sr. Deputado está-se a referir já no Novo Banco, depois da resolução. Nós comunicámos ao Banco de Portugal, pelo menos por via informal, e penso que também o comunicámos por via formal, mais uma vez, e repito o que já disse aqui, que estamos preocupados que o capital, que o nível de capital que o banco tinha, poderia não ser suficiente para os desafios que o banco iria enfrentar nos próximos meses. Muito obrigado. Depois, o Banco de Portugal, a 9 de setembro, delibera não considerar os ajustamentos do Asset Quality Review, então em curso, no âmbito do Mecanismo Único de Supervisão, naquilo que eram os cálculos das necessidades de capital. E esta informação poderia ter sido preciosa para então aferir melhor os ajustamentos que eram necessários. Considera, e na altura era CFO do Novo Banco, que isto foi uma decisão prudente? Mais uma vez, se o Sr. Deputado me permite, eu não vou fazer juízes de opinião em relação a isso. Nós já repetimos aqui com o capital, já repeti aqui várias vezes, qual era a nossa perspectiva em relação ao montante de capital que se encontrava no banco. E, portanto, mas também era importante, ainda mais já discutimos isso aqui com a Sra. Deputada Cecília Meirelles, era importante que houvesse uma certa qualidade nesse capital, porque os desafios que iríamos enfrentar eram importantes. Daí a questão do phase-in versus o montante total de capital. Portanto, era importante também que o capital que tivéssemos fosse o capital que pudesse ser, subsistir, quanto mais subsistisse no tempo o capital que nós tivéssemos, que nós tivéssemos melhor para a situação, para lidar com a situação que tínhamos na altura. E este também não foi discutido em Conselho de Administração? O Asset Quality Review foi-nos sendo comunicado no Conselho de Administração, sim, Sr. Deputado. Pelo Departamento de Contabilidade, ou do Departamento de Risco, peço desculpa. Mas nunca discutiram porquê que isso não foi utilizado pelo Banco de Portugal nos ajustamentos? Não. O compromisso que tinham com a Comissão Europeia era de vender o novo banco em dois anos e também resultava da lei. E V. Exª sai do banco após um comentador televisivo dizer que o Banco de Portugal queria vendê-lo em seis meses. E consta, aliás, que a Comissão Executiva terá confrontado o Banco de Portugal sobre este facto numa Assembleia Geral do Novo Banco a 8 de setembro de 2014 e que este terá, então, recusado comentar. Todavia, V. Exª, o Dr. Vitor Bento, o Dr. José Honório, demitem-se. E pergunto-lhe claramente se o Banco de Portugal não comentou na Assembleia Geral alguém confirmou-vos essa intenção de acelerar o processo de venda? Quem? E quando? Sr. Deputado, o que aconteceu foi... Primeiro, eu gostava de corrigir o que o Sr. Deputado disse, não é? Nós não saímos... Eu penso que estou a tentar aqui transmitir que nós éramos uma equipa de gestão, não é? Que tentámos estabilizar o banco, não é? Em circunstâncias muito difíceis e demos o máximo e dedicámos-nos a 100% e foram tempos duros, mas era a nossa função. E nós desempenhámos-la sempre com muita dedicação e dedicação, aliás, provavelmente além da plena, da dedicação plena. Mas, e portanto, nós nunca iríamos deixar o banco em reação a comentários televisivos. Portanto, esse era a minha primeira... Era o meu primeiro, só para ficar claro que... Agora, eu vou-lhe responder... Eu disse na sequência, não foi por causa disso? Sim, sim, sim. Eu, Sr. Deputado, eu vou... Mas só para esclarecer, para que fique claro. Eu, Sr. Deputado, eu gostava... Eu gostava também de esclarecer aqui uma questão importante que os Srs. Deputados provavelmente também sabem, não é? O Banco de Portugal contratou o seu próprio Banco de Investimento para o auxiliar na venda do banco. Portanto, como eu já disse aqui, nós tínhamos contratado um Banco de Investimento para nos auxiliar na otimização do balanço do banco e para nos ajudar na recapitalização do banco. E o Banco de Portugal, em Agosto, em relação ao Novo Banco, em Agosto, penso eu, em Agosto, contratou um Banco de Investimento para auxiliar o fundo de resolução nesse processo. A partir do momento em que isso acontece, quem gera o processo passa a ser o Banco de Portugal e não a gestão. nós teríamos que desempenhar um papel um papel auxiliar no processo e ocupar-nos da gestão sem prudente do banco. A questão que se põe aí também é que isso acontece muitas vezes, não é? Muitas vezes acontece um acionista quer vender um ativo e gerir ele o processo de venda e não a gestão. Não é fora do comum. Agora, é verdade que a limitação de dois anos do Banco de Transição era para nós de alguma forma aumentava, era para nós um bocadinho contraproducente no sentido em que aumentava as nossas dificuldades. porque se impunham um limite de tempo ao tempo em que nós tínhamos que ir resolvendo a situação e ir vendendo ativos de alguma maneira os ativos tendem a perder valor. Quer dizer, esse é um problema que eu acho que todos aqui entendemos, não é? Se eu disser que tenho que vender a minha casa agora daqui a uma semana se não não consigo sobreviver a minha casa não vai para o valor e portanto essas limitações de tempo não ajudam claramente, não é? E quem é que impôs essas limitações? Essas limitações de tempo vinham eu penso da própria diretiva europeia apesar da diretiva europeia dar alguma possibilidade dessas limitações de tempo serem alteradas ou prolongadas mas a diretiva europeia e a questão do banco de transição que eu penso que foi muito inspirada em regulações americanas não é? Que que tem esse tem que apresentam certas limitações para um banco de transição que era o que era o novo banco O doutor Costa Pinto considerou que esta estratégia obrigava a uma chamada fire sale uma venda muito rápida que perdia os valores concorda com esta avaliação? Senhor deputado eu acabei de dizer que incluir uma limitação de tempo na resolução de um problema que passa pela venda de ativos normalmente é tem impactos negativos no valor desses próprios ativos ou no valor a que se vende esses próprios ativos E o prazo de dois anos podia ter sido negociado como depois foi? Eu penso que já nessa altura nós a nossa equipa de gestão levantou e propôs aumentos de prazo A quem quando e com que resposta? Ao banco de Portugal obviamente quando provavelmente já logo em agosto com que resposta eu acho que o senhor deputado sabe a resposta a essa pergunta não é? Não tivemos resposta porque os prazos temporais na altura não se alteraram Já estava então a preparar a chamada capitalização privada aos bocheios que nos não tínhamos ainda mandato isso era uma proposta e era o que nós pensávamos que seria a melhor forma de o fazer mas nunca tivemos nunca fomos mandatados para tal Entretanto o Deutsche Bank deixou de ser o vosso banco de investimento a assessorar financeiramente a operação Porquê? O Deutsche Bank passou a ser o assessorar-nos na otimização do balanço ele tinha duas facetas do seu mandato a otimização do balanço do banco e auxiliar em possíveis recapitalizações do banco Como eu também expliquei ao senhor deputado de alguma maneira já antecipando a sua pergunta o fundo de resolução tendo contratado o seu próprio banco de investimento por definição o Deutsche Bank perdia a segunda parte do seu mandato Mas o novo banco contratou outra assessora financeira para suceder à Deutsche Bank Sr. Deputado isso provavelmente há de ter sido depois de termos saído E pode-nos informar qual foi o banco de investimento que apoiou o fundo de resolução nesse processo O banco de investimento que apoiou o fundo de resolução nesse processo na altura foi o BNP Paribas Um ano depois falha a venda do novo banco apesar de propostas vinculativas da Ambang da Fozum e da Apoldo Que análise faz esta desistência da última hora do Banco de Portugal que tinha tanta pressa anteriormente em vender o banco Sr. Deputado em relação ao período a que se refere eu já estava fora do novo banco tinha outras atividades profissionais dedicava-me a outras até em outras geografias e portanto devo dizer que não acompanhei assim tão de perto esse assunto Certo é que pouco depois da venda fracassada surgem os resultados do teste de stress apresentando uma necessidade de reforço de capital de 1.398 milhões curiosamente próximo dos 1.500 milhões que já falámos aqui do chamado phase-in para o valor do banco não teria sido melhor fechar a venda antes da divulgação dos resultados do stress test e porquê que acha que isso não aconteceu? O Sr. Deputado está-se a referir também a o que se passou depois de nós termos saído do banco portanto eu mais uma vez sobre esse a partir de 17 de setembro de 2014 quanto muito serei um curioso em relação aos temas do banco não é? Mas não mais do que isso Mas um economista brilhante e que na altura ajudava a escrever o programa do PSD para as eleições legislativas não tinha opinião sobre a matéria? Sr. Deputado eu agradeço que o elogio antes de mais agradeço que o elogio mas mas não vejo a relação de uma coisa com a outra Mas quando saiu do banco não tinham então já conhecimento destas necessidades de capital e não antecipavam que era necessário vender o banco antes dessas necessidades de capital tornarem-se públicas com o stress test Sr. Deputado eu mais uma vez gostava de realçar aqui que nós tivemos no banco aqueles nove semanas como como recordou aqui o Sr. Deputado João Coutinho e foram nove semanas de dedicação plena muito 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 intensas como deve como deve como deve imaginar quando saímos do banco saímos do banco e a partir de 17 de setembro a nossa vida seguiu outros caminhos vim aqui à Comissão Parlamentar de Inquérito em data posterior em que em que prestar as minhas declarações e nessa altura revio uma parte dos dossiês mas não não tirando isso não foi propriamente um tema em que eu tivesse muito focado a partir de setembro desse ano E o banco demorou três anos a vender não tem a opinião sobre qual era o timing certo para vender o banco Mesmo que tivesse a opinião o Sr. Deputado ela não valeria muito porque é uma opinião muito pouco seria uma opinião muito pouco informada A semana passada ouvimos falar do processo com que foram valorizados os ativos no momento da resolução e nomeadamente o papel que o novo banco teve em providenciar essas estimativas dos valores ativos e já aqui disse que participaram nisso o que lhe queria perguntar é se também nos disseram que foi considerado de facto excluir do perímetro do novo banco um conjunto de créditos e outros ativos que não eram só os do Grupo Espírito Santo recorda-se disso ter sido informação pedida pelo Banco de Portugal Peço desculpas Sr. Deputado o Sr. Deputado está a falar de irem para o BES outros ativos que não serem os do no tempo em que tivemos lá a questão que tivemos em relação a essas definições de perímetro teve mais a ver com o BES Finance porque o BES Finance emitia tantas subordinadas do Banco Espírito Santo como as obrigações subordinadas como as obrigações séniores as obrigações subordinadas os juros das obrigações subordinadas dadas as regras europeias que dizem que dizem a resolução a resolução de bancos não poderiam ser pagas não sendo pagas poderia criar problemas em termos de cross default sobre as séniores e os investidores das séniores poderiam nos ter que pedir o reembolso à cabeça dessas obrigações nesse sentido nesse sentido era foi foi falámos com os nossos advogados e eles aconselharam nos uma solução que passava por emitir uma garantia do novo banco sobre essas obrigações séniores para que não houvesse mecanismo de cross default portanto esse é um exemplo de uma de uma situação com que nos deparamos que decorreu da definição de ativos passivos e e e e patrimoniais a definição dos perímetros entre o BES e o novo ano mas recorda-se de pedir a informação sobre ativos que não dos GES recordo-me recordo-me pedir informação informação ao ao Banco de Portugal recordo-me porque houve investidores que me pediram e eu transmiti-lhes a opinião que nos deu o Banco de Portugal e as imparidades os ajustamentos que foram feitos no momento do balanço inicial entende que logo a 3 de agosto estavam acima ou abaixo daquilo que a contabilidade do novo banco transmitiu ao Banco de Portugal se as imparidades senhor deputado desculpe outra vez repetir a pergunta se as imparidades do balanço de abertura estavam acima ou abaixo do que o departamento de contabilidade discutiu com o Banco de Portugal o balanço de abertura se eu bem me recordo só aconteceu lá para novembro de dezembro mais uma vez depois de nós sairmos do do novo banco portanto nós nunca tivemos e é uma é uma é uma foi uma um dos problemas que nós tivemos na nossa ação foi que nós nunca tivemos contas de abertura nem rating do banco e portanto era era uma gestão que não era fácil mas foi várias vezes o conselho de administração este tema de comparar as vossas avaliações desde o Banco de Portugal foi o conselho de administração até nós sairmos foi o conselho de administração sim foi foi nós íamos sendo informados tanto que nós é difícil não é fácil para nós fixarmos num número exato de de rácio de capital por exemplo porque de alguma maneira íamos sendo informados constantemente de modificações do do perímetro e e essas modificações tinham impacto obviamente também poderiam ter algum impacto nos rácios de capital e portanto repito a pergunta o Banco de Portugal estava a ser mais ou menos conservador que o Departamento de Contabilidade do novo banco não é? Sinceramente Sr. Deputado não me lembro se estava a ser mais ou menos conservador Muito obrigado quem é que no Banco de Portugal lhe disse que a garantia soberana em relação ao BESA era válida? Sr. Deputado em resposta a essa pergunta penso que todas as pessoas com quem nós interagimos no Banco de Portugal Sr. Governador o os 102 Apesar de em termos prudenciais não estar a ser incluída E está a falar de não ter sido incluída nos depois da resolução Não era elegível logo já desde dezembro de 2013? Sim. Ah, sim, sim, nesse aspecto, sim. Apesar disso, sim. Já aqui foi discutido o aumento de capital do BESA no final de julho e foi discutido, de facto, em Comissão Executiva e Conselho de Administração a questão do BESA deixando de participar, de iluir a sua participação e, com isso, poder perder o controlo da garantia soberana, que, assim, deixava de poder ser válida e também implica, naturalmente, perdas não só na aplicação monetária que estava no vosso balanço, mas também junto de outros créditos que tinham Stand By Letters of Credit do BESA. Porquê que tomaram esta decisão? Sr. Deputado, eu vou-lhe pedir para repetir a pergunta. Peço desculpa, mas vou-lhe pedir para... Eu vou tomar nota aqui. Houve o aumento de capital do BESA e, na altura, consideraram não participar, sabendo que isso ia diluir a participação que tinham no BESA. Indo diluir, poderiam perder o controlo da garantia soberana e isso poderia implicar perdas não só em relação à aplicação monetária, como também a outros créditos que dependiam de Stand By Letters of Credit do BESA. Sr. Deputado, eu penso que já respondi de alguma forma a essa pergunta, não é? Porque nós discutimos exatamente essas questões no Conselho de Administração e, por isso, o Dr. Vítor Bento, o Dr. José Honório, iriam dia 4 de agosto discutir com o... falar com o Governador do BNA sobre o tema. Mas, portanto, estavam cientes deste risco de perda de controle da garantia? Sr. Deputado, se vir as atas do Conselho, do Comissão Executiva, era a nossa preocupação. Logo nos primeiros dias após a resolução, o BESA foi chamado a socorrer a um credit default swap do crédito de serviço do grupo Ongoing e contratou, então, um equity swap e aumentou, em diversos milhões de euros, a exposição a este grupo. Porquê que o fizeram, em relação a um grupo com quem já tinham tantos problemas? Sr. Deputado, mais uma vez, obrigado pela sua pergunta. Em relação a essa transação, especificamente, havia uma garantia, já havia, se eu bem me lembro, uma garantia do Banco Espírito Santo e foi essa garantia que foi acionada. Ou seja, o Crê-Suisse tinha o tal equity swap com o grupo Ongoing com uma garantia do Banco Espírito Santo que acabou por ser acionada, dado o que se estava a passar nas ações da PT. As ações da PT perderam muito valor e, perdendo muito valor, permitiram ao Crê-Suisse, penso eu, acionar a garantia, se eu bem me recordo. E foi isso que se passou. Aproveitando para falar justamente da PT, o Novo Banco vota a favor da fusão entre a PT e a Oi e, na altura, isto gera uma perda de valor do mercado dos ativos de cerca de 100 milhões de euros. Porquê que votaram a favor da fusão? E havia alguma contrapartida em relação à responsabilização do Novo Banco e do BES pela subscrição de papel comercial da Rioforte, que foi discutida na mesma Assembleia Geral do 8 de setembro de 2014? Sr. Deputado, e o Sr. Deputado também conhece bem as discussões que aconteceram à volta dessa situação, chegou-se muito rapidamente à conclusão que não havia nada a fazer e, dado que não havia nada a fazer, pelo menos o BES devia estar lá representado. O BES, desculpe, já não era o BES, era o Novo Banco. O Novo Banco deveria lá estar representado. E foi essa a decisão que se tomou, porque, dado o que se tinha passado em relação, tanto no que diz respeito, e muito bem aqui recordou, do papel comercial do GES, como também o acordo que já tinha sido feito para, de alguma forma, em reação a essa perda, quando isso nos chegou em mão nesse Conselho de Administração, já não havia muito a fazer, além de nos fazermos representar nessa Assembleia Geral. O que fazia sentido, tanto mais que, como já discutimos aqui, a posição da PT era uma posição importante do balanço do Novo Banco. Peço desculpa, Sr. Presidente. Em relação à venda da tranquilidade, nós sabemos que, na reunião da Comissão Executiva do BES, de 22 de julho de 2014, um dos administradores questionou esta discrepância de valores, tendo sido deliberado com o BES e iria avaliar. Não temos informação que essa avaliação alguma vez foi cumprida. De novo, em final de agosto, o Conselho de Administração do Novo Banco deliberou reavaliar as ações da Seguradora. Essa reavaliação nunca foi feita. Considera que essas reavaliações podiam ter influenciado o resultado no sentido de melhorar as perdas do Novo Banco? Sr. Deputado, se eu bem me lembro, uma das pré-condições do tal acordo de compra e venda, que aqui foi discutido com o Sr. Deputado do PCP, era existir uma chamada ferna-soupinha em relação ao valor da tranquilidade. E essa era uma condição, ou seja, tinha que ser, era uma pré-condição a se fechar a transação, se eu bem me lembro. E essa foi pedida, essa opinião foi pedida a uma empresa americana e essa empresa forneceu essa ferna-soupinha. A uma empresa que já tinha trabalhado com a Apolo. Na altura não acharam que era um conflito de interesses? Sr. Deputado, era uma empresa reputada internacionalmente neste tipo de coisas. Mas eu acho que era uma empresa bastante reputada e que faz milhares destas avaliações por todo o mundo. Regressando à proposta da Liberty, a 25 de agosto o Conselho de Administração diz que isto, em termos de cash, geraria 75 milhões de euros. Três vezes o valor que a Apolo acabou por pagar. Ora, propuseram uma proposta vinculativa dali a quatro dias. Quando os demais tiveram meses de due diligence, o que eu lhe pergunto é se acha que isso são condições normais para a Liberty converter essa proposta em vinculativa. Sr. Deputado, a grande questão que já falámos aqui em relação à proposta da Liberty é exatamente o significado que tem uma proposta não vinculativa. Porque é muito fácil apresentar uma proposta não vinculativa com valores elevados, se depois o interesse em transformá-la numa vinculativa é remoto. Ainda é preciso verificar várias coisas. E, portanto, no fundo, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que, mais uma vez, eu penso que é importante nós entendermos, e os seus deputados entendem-se perfeitamente, é o facto de que tranquilidade está em cumprimento das suas raças prudenciais. O ISP propôs como remédio a esse facto, propôs como remédio principal a esse facto, a recapitalização da companhia. A companhia, quem a detinha, o Espírito Santo Financial Group, claramente não tinha capacidade para recapitalizar. Daí a necessidade da venda. Ao mesmo tempo que isto, que estas circunstâncias são factuais, ao mesmo tempo destas circunstâncias, os clientes, nós tínhamos sinais de que os clientes estavam cada vez mais preocupados com a situação do Grupo Espírito 7 e com a situação da tranquilidade. Portanto, o negócio estava a sofrer. Era o que nos diziam. Por outro lado, também nos diziam que havia acordos importantes de seguro com a empresa e de resseguro a fechar em setembro, que se a empresa tivesse algum risco ou tivesse algum risco de não poder ser recapitalizada, poderiam ser postos em causa. E daí, o processo ter que ir avançando. Mas também foi importante e foi uma decisão da nossa Comissão Executiva dar a possibilidade ao Liberty Seguros de apresentar uma proposta vinculativa. Porque pensámos que era o que defenderia melhor os interesses do banco. Numa apresentação de 2 de setembro de síntese deste processo de venda e não incluem a Liberty, informaram o vosso acionista desta oferta? Nós, obviamente, informámos sempre o Banco de Portugal de tudo o que se passava nesta frente também, não é? E houve o cuidado de o informar até porque, como já falámos aqui também, eles acabam por emitir uma não oposição à transação. Senhor Presidente, para terminar, e agradecendo desde já todas as respostas do Dr. Moreira Rato, em outubro de 2014, o novo banco fez um aumento de capital nos fundos IMO Investimento e Fundos EPI num total de 148 milhões de euros, que foram aplicados num aumento de capital da Greenwood, sociedade que queria desenvolver o projeto imobiliário da Mata de Sesimbra, e que continuou hoje parado. Este aumento de capital serviria para a Greenwood pagar toda a sua dívida ao novo banco. Ora, pergunto-lhe se o Sr. Dr. preparou este aumento de capital e porquê este esquema circular de pagar-se a si próprio o financiamento da Greenwood? Queríamos perceber porquê que fizeram este esquema circular. Sr. Deputado, eu vou começar por dizer que não tenho conhecimento desse esquema circular. Não estava o meu pelouro. Eu lembro-me disso ter discutido na Comissão Executiva e a nossa preocupação em relação aos fundos eram duas. Primeiro, primeiro, sempre proteger o mais possível o interesse dos clientes, do banco. Segundo, recuperar ou diminuir as perdas potenciais para o banco. Portanto, essa transação, que eu devo reconhecer que não me lembro em detalhe, até porque me foi comunicada na Comissão Executiva, foi provavelmente feita nestes moldes. Eu lembro, por exemplo, de transações, de questões com os fundos de liquidez da ESAF, em que um dos grandes interesses era defender também os clientes do banco que tinham fundos da ESAF, o fundo de liquidez e o fundo de tesouraria, penso eu que era. Pois, como lhe disse, Sr. Deputado, é uma transação específica de que eu não me lembro dos grandes detalhes. Lembro-me que veio a Comissão Executiva, mas... Muito bem.